Isaac Costa Produções Esse sim é moral Eu fui atrás das minhas paixões Construí os esclavos, os calvaços Fui atrás da minha própria fama Até me pertenci Mas agora me levanto É que enquanto eu te estou de volta Estou de volta Mas agora me levanto É que enquanto eu te estou de volta Estou de volta Estou de volta Meu pai Clamou Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais Não tem muitos amores O coração do homem só cabe um grande amor Esse amor se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Isaac Costa Produções Esse sim é moral Para quem eu me levanto Aqui eu sou, aqui eu sou, meu pai, meu amor Aqui eu sou, aqui eu sou, aqui eu sou Aqui eu sou, aqui eu sou, meu pai Eu li que o véu do templo se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou Me deu livre acesso pra entrar Ninguém agora vai sentir por mim, não A pão real, presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou um povo adquirido Sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador Adorarei, adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei, adorarei Adorarei Não me derromba É adorar Isaac Cospe Produções Esse sim, é moral Mesmo chorando Quero adorar Faltando tudo Quero adorar Mesmo sofrendo Quero adorar Se tu não gosta de barulho sai perto de mim Quero adorar Se eu não goste da vida agora sai perto de mim Deixa eu adorar Deixa eu levar para a mão e dizer Adorarei Adorarei Tem adorador Arquitei, adorador Tem, tem, tem Adorarei Adorarei Não me derromba Quero adorar Não me derromba Quero adorar Não me derromba Quero adorar Commen Não me derromba Quero adorar Fazer Promora OED A TV A TV OED E A TV A TV OED A TV A TV Isaac Cospe Produções Esse sim, é moral Não me derromba A TV Noite chega, tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo Se o mar me submergir a tu, ou não Me traz a dona pra respirar E me faz andar sobre as almas És o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu dono Esaque Cospe Produções, esse sim é moral Se o sol se for e a noite chega, tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo Se o mar me submergir a tu, ou não Me traz a dona pra respirar E me faz andar sobre as almas Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu dono Por isso me traga as minhas conflantíssimo E te amores Aleluia 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 Seu ar Eu sou medina O seu nar E sou um editing O pancão Que traz a dona até respirar E me faz Deixa puder mais ou não E voltarei Pai Senhor, és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu amor Ezaque Góspio Produções, esse sim é moral O universo chora, só se abrigou Ali está a morte do Salvador Seu corpo larga a cruz Seu sangue tem amor O peso do pecado Ele levou Ele levou Meu pai o abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou o fim A guerra começou A morte Ele enfrentou Todo o poder das terras Vencido foi A terra esclareceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Oh morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre Exaltado é Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Ezaque Góspio Produções, esse sim é moral A terra esclareceu A terra esclareceu A terra esclareceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Oh morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Pra sempre Exaltado Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Exaltado é Ele vive Ressuscitou 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 Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro Venceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é Pra sempre é que vive, ressuscitou, ressuscitou Isaac Góspio Produções, esse sim é moral Mas eu vou parar de novo em vez, em inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti Pois sei que tudo é normal, há um segredo no teu coração Guardar-me forças pra contigo, guardando a promessa em oração Firme a Deus está no meu coração, firme as promessas do Senhor Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça Isaac Góspio Produções, esse sim é moral Um grande amor não se assalto, eterno não tem fim Um grande esclosinho, um grande esclame, ó Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim Firme a Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça 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 Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Isaac Cospe Produções, esse sim é moral É, hoje a noite foi frio, o vento tentou me lembrar O chão me feriu, a dor é forte porque eu quero calar a minha voz Se tentou roubar tua canção e sofocar a adoração É só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar ela me marrolar, deixar ela me marrolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar